Galo, Galo Seja bem-vindo ao Atlético. Como é que o senhor está se sentindo? Qual é o desafio? Eu estou me sentindo como uma criança que realiza um sonho. A minha expectativa de um dia chegar a treinar a equipe do Galo sempre foi muito grande. Então eu estou muito feliz e com uma esperança muito grande de fazer um trabalho memorável aqui. Para a torcida, para a massa, que o senhor sabe que é uma massa exigente. A torcida é a coisa que mais me emociona. Eu acabei de dizer para os jogadores que a torcida do Galo não é o 12º jogador. Muito pelo contrário, ela é parte de cada um deles. Porque eu senti como adversário muitas vezes a transformação do time do Atlético dentro do campo, impulsionado pela torcida. E eu agora quero ter a satisfação de ter esse motivo do meu lado. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Um momento que é difícil, mas que agora, mais do que nunca, nós temos que conseguir extrair o máximo. Porque esse planejamento, esse elenco, ele continua tendo obrigação, ele continua tendo meta, ele continua tendo que dar resposta para a torcida. E no final do ano, continuar pensando em Libertadores, continuar sempre pensando para a frente. E no final do ano, continuar sempre pensando em Libertadores, continuar sempre pensando em Libertadores. É a realização de um sonho para dirigir outras grandes equipes brasileiras. E eu confesso que o Atlético não é só a composição do meu currículo, não é a realização de um sonho. A gente vai acabar logo. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri